Boa tarde, nós estamos aqui realmente a 17 metros de altura, é uma altura realmente muito grande, a gente vê as coisas lá embaixo muito pequenina. Estamos aqui nessa porta aqui, pode mostrar aqui, olha essa porta aqui, é justamente a porta onde a gente vamos entrar para o coração misericordioso de Jesus. Aqui é muito difícil ainda entender porque essas partes aqui são a parte de fora, inacabada. A parte acabada está ficando justamente pelo lado de drento. Logo daqui a quatro semanas mais ou menos nós estaremos tirando todas essas partes aqui, aí você vai sentir, ver e refletir quando entrar aqui, justamente onde nós estamos entrando agora, é o coração misericordioso de Jesus. Já é uma sensação muito grande a gente entrar aqui e saber que tantas pessoas devem vir para cá, pagar suas promessas e vão certamente sentir o pulsar do coração de Jesus aqui dentro desse local. O local é pequeno, cabe cerca de umas 15 a 20 pessoas em pé. Aquele lado ali, olha, é os braços vão ser concretados essa semana que é feito aqui. Primeiro é feito uma imagem de barro e em seguida é feito o gesso e depois do gesso é que vem para cá para fazer a ferragem e concretar. É todo um trabalho artesanal e mais que você vê aí, já pode presenciar. É muito confortante estarmos aqui, nesse lugar aqui, onde a gente vê essa maravilha. Quando você sair daqui, onde vai ser os raios, nesse local aqui vai ser os raios da misericórdia, que uns vai para aquele lado ali e outros para esse lado daqui. Então uns vai ser os raios, aquele lado ali vai, provavelmente será os raios vermelhos e aqui os raios brancos, onde saíram a água do coração de Jesus. Você vai subir porque vai ter uma escada até esse coração aqui. Então você vai subir, provavelmente para pagar seus votos, suas promessas e quando chegar aqui, você vai ver a vista de Campina Grande. Mostra aquele lado ali lindo, onde você vê toda Campina Grande aqui nesse local. Então, é incrível, a gente sente uma sensação muito agradável de estar aqui, nesse alto aqui, o alto da misericórdia divina, onde você pode contemplar o céu, esse calor que estamos sentindo nessa tarde, maravilhoso. E lá embaixo, o verde das árvores, por causa da chuva, está realmente uma coisa maravilhosa. Estamos encerrando esse momento. Que Deus abençoe você nessa tarde da misericórdia divina.